O conceito de ser rico é bastante relativo, depende muito de onde a pessoa está. E eu vou voltar ao ponto da pessoa ter predisposição para aquilo ou não. Vocês citaram jogadores de futebol, Neymar, Bapé, foram descobertos logo cedo, grandes talentos e, de certa forma, foram apresentados a oportunidade de desenvolver esses talentos. Imagino que se Neymar tivesse sido convidado para engraxar sapatos ou para ser, de repente, ajudar um professor e se tornar um educador, talvez não teria desenvolvido seu talento. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida, mas eu demorei a me considerar uma pessoa capaz de me tornar bem-sucedido. Eu fui tímido quando criança, eu comecei a praticar o esporte, eu não era dos melhores do meu esporte. Eu cheguei ao ensino médio como um aluno que não se entrosava, era tímido, não conseguia participar dos grupos dos melhores alunos, o que me deu maior autoconfiança foi ter avançado no esporte. Foi a natação que me tornou um cara mais competitivo, um cara que aprendeu a fazer sacrifícios durante um certo tempo para colher resultados em uma competição lá na frente. Quando eu comecei a trabalhar com finanças, eu tinha a convicção de que estava no lugar errado. Não é a sensação, eu tinha a convicção. Eu era formado em administração pública, tinha vontade de atuar em marketing, talvez na área pública, sabia que levava jeito para finanças, porque eu era um cara bom de matemática, física e química, mas eu me senti entre 98, que foi quando eu me formei, até mais ou menos 2004, que foi quando eu voltei do Canadá, já tinha escrito um livro, estava preparando, casais inteligentes crescem juntos, tudo aquilo eram oportunidades que estavam chegando até mim, que eu estava fazendo o melhor possível para poder entregar ou superar expectativas da melhor forma possível, e superando expectativas, ganhar o máximo possível para fazer o melhor pé de meia possível, para logo me livrar daquela carreira. Foi quando o Casais Inteligentes começou a deslanchar, que eu falei, peraí, acho que tem um nicho aqui. O meu livro me convenceu a continuar na carreira, porque até então, o que eu era? Um cara responsável, um cara que usava a minha habilidade de comunicação, eu escrevia bem, era um cara bom de redação, porque eu sempre li muito, e usava essa redação para melhorar o que os caras que eu admirava, que eram os professores de contabilidade e finanças, eu ajudava o trabalho deles a ficar melhor. O professor deu aula, você não entendeu? Eu, como professor substituto, vou te dar umas dicas para você entender aqui. E os alunos aplaudiam. Aí eu me sentia fazendo bico. A hora que eu saio de finanças e fizer o meu trabalho, aí eu vou ter sucesso. Mas o público entendeu do jeito diferente, abraçou a causa, e eu fui me descobrir um cara de finanças algum tempo depois. Eu acho que não é muito diferente de vocês, porque o Tiago era um entrevistador no começo da carreira. Muito bem sucedido, muito competente, mas você conta na sua história dos tropeços que você deu ali até encontrar o caminho e usar a sua habilidade para construir valor. Mas você se julga, Cervásio, um cara fora da curva, como o Lucão perguntou? Eu me julgo um cara fora da curva por dois aspectos. Eu sou muito focado, então minha esposa reclama disso. Às vezes está rolando um assunto na sala, e eu estou prestando atenção ou num jogo, ou numa conversa, ou num texto que eu estou lendo, e estão falando um negócio absurdo, eu não estou percebendo, então sou muito focado. Acho que o esporte ajudou nisso. E eu desenvolvi uma habilidade que pouca gente tem. Eu escrevo bem pra caramba, mas assim, não é que eu treinei técnica de redação. Minha mãe, numa fase que a renda estava apertada em casa, ela decidiu fazer alguns trabalhos para complementar a renda. eu estudava de manhã, ela me pegava na escola no ano do almoço, como não tinha como pagar uma babá, ela me abandonava, entre aspas, ela me deixava numa biblioteca para eu estudar. Então, todos os dias, numa semana, durante um ano inteiro da minha vida, eu, durante duas, três horas, fazia lição de casa, estudava, não tinha outra coisa para fazer na biblioteca, acabava, ficava ocioso, o que eu ia fazer? Eu ia devorar livros. Eu aprendi, com 11 anos de idade, a ler dois, três livros por semana, porque é o que eu tinha para fazer, eu não tinha opção de fazer mais nada. Isso me ajudou a desenvolver uma capacidade de redação que poucas pessoas têm. No mundo das finanças ainda, quem tem o olho é rei, os caras que são bons de números vão estudar finanças, poucas pessoas que são boas de redação vão estudar finanças. Conquistei meu espaço. Cara, eu estava refletindo um pouco sobre o que vocês estavam falando, o Lucão falou, poxa, tem coisa que não dá para ensinar. Eu concordo, eu vejo hoje, no mundo de finanças mesmo, em vários outros, especialmente na internet, no marketing digital, que você mencionou. Pessoas que ficaram ricas por um motivo, querendo ensinar pessoas a ficarem ricas fazendo algo que essa daqui nunca nem experimentou na prática. Ou seja, não existe legitimidade e muitas vezes nem experiência, e muitas vezes nem conhecimento profundo sobre isso, para que você ensine alguém a enriquecer no lugar onde você não enriqueceu. E aí isso aqui me traz o raciocínio de que realmente tem coisas que não dá para ensinar de fato. como, por exemplo, ensinar a jogar bola. Você pode desenvolver o talento de alguém que já possui? Acredito que sim. Você pode desenvolver a habilidade de alguém que já chegou em um nível mínimo? Acho que sim. Mas você não consegue transformar alguém em um Neymar. Só que, qual que é a reflexão? A reflexão é que, para mim, o esporte e o empreendedorismo são coisas completamente diferentes, por mais que você tenha alguns princípios que permeiam os dois. Por exemplo, não me parece inteligente você querer enriquecer através do esporte. Por mais que a gente tenha Neymars da vida e Cristianos Ronaldos da vida. Então, eu lembro de conversar com alguns amigos atletas e eu lembro da insatisfação de ser o segundo lugar. Cara, você vê um atleta que está entre os melhores do planeta inteiro e que treinou por 15, 20 anos consecutivos. ou seja, só tem uma pessoa no meio de 8 bilhões de pessoas que é melhor que você em alguma coisa. E aí você ficou um milésimo atrás dessa pessoa que é um milésimo a mais que você, um milésimo melhor. E aí você pega e você não é recorregido por ninguém. Você não é lembrado por ninguém, você não tem patrocínio, você não ganha dinheiro. Já no mundo dos negócios, o primeiro lugar ganha um dinheiro, o segundo ganha um dinheiro, o terceiro ganha um dinheiro, o quarto ganha um dinheiro, o quinto ganha um dinheiro. Ou seja, se você tiver, cara assim, num primeiro quartil aqui da sociedade, você vai ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Só que o que eu penso é, já que a gente está falando sobre enriquecimento e não sobre propósito, se eu tenho a disciplina para ser um atleta nível global, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, seja lá o que for, se eu aplicar o que me permite chegar nesse nível de alta performance nos negócios, seja na disciplina, seja naquela vontade de crescer, seja na competitividade, seja nessa ambição, não tem como eu não sou um empreendedor bem sucedido. Então, realmente acho que não dá para você ensinar alguém ao seu Neymar, mas eu acho que dá para ensinar as pessoas a cuidarem melhor do dinheiro, a fazerem melhores negócios, a talvez multiplicarem mais seu capital, talvez não dê para ensinar alguém a ser o Elon Musk, mas dá para ensinar alguém a organizar melhor os seus negócios. e aí 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 Obrigado.